A CIDADE NO BRASIL 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 TRIPULAÇÃO, O Qimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Nath! Nath! Therton, escuta! A conexão está cortando. Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Qimera. Não é isso! Nunca vi leituras como essas. Encontro você assim que der. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CGDADE NO BRASIL phone Jerton, preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do TRG está se transformando em um gato. Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário! Doutor, já volto com você! Doutor, já volto com você! O pastor está na minha vida! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. Abul! 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 Uma bomba sônica? Está de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. TASK Master. Temos que pegar um detonador. Sem essa bomba explosiva, ele vai fazer tudo num raio de dezesseis quilômetros. Bom, estamos esperando. TOS, 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 USES CARPOS! Oculto da sua arma foi um detonante. Como agora? Que um Waker é necessário. Vem me pegar! Abre! É você. Então ativarei. Se chama Capaco, Flahá! A base da ponte está segura. Pessoal, eu quero umas aventuras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom! Eu fico feliz. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Que engraçado. Eu nunca dei a fome pra você. Manda ver! Manda ver! Calma lá! Eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem me pegar! Prestando atenção em tudo? O quê? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Estamos reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Chega dessa dancinha! Chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um papo pra trás. Você quer o Chimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero é muito mais. E o que é? Não vou estragá-lo, emprego. Não vou estragá-lo. Não, não vou estragá-lo. Não vou estragá-lo. Não. Não, tuve mais. Não, tuve mais. Não, tuve mais. Não. Não, tuve mais dessa dancinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Não Cinco anos atrás Os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo Causando danos em uma escala sem precedentes Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia Milhares de pessoas inocentes morreram E outras mais, inclusive eu Ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A Centenas ficaram doentes Presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação Foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era Vocês heróis transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação Muitos estão dormentes, não identificados Por isso eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram Mas da tragédia nasce a esperança Após ser decretada a falência das indústrias Stark O Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A E fundador das avançadas ideias mecânicas Acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia Mas não estava perto da sala do reator Então não tenho respostas Mas prometo a vocês Eu usarei esta segunda chance Para deixá-los mais seguros A I.M. descobrirá uma cura Para a doença inúmana Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da I.M. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia Aqui é Phil Sheldon ao vivo no aniversário do dia A Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles Qual é? Para onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar Você está aí? Se você conseguiu, então copia tudo Vou te encontrar Agora sim Uau Stark e Retro Será que dá para a gente conversar, Beta? É, sim Claro As meninas vão para o retiro da mesquita daqui a pouco Ainda dá para encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Camara, a gente conversou sobre isso Ir para o retiro era uma boa chance para se afastar de tudo Respirar um pouco de ar puro, rir A Nakia vai ficar satiada se você não for Você está certo Posso pensar nisso? Bom Muito bom Vai ter sorvete, hein? Ah, e o melhor Sem garotos Então só diversão Te amo, Beta Eu te amo, mas Você não entende? Beleza Onde a gente estava? Dica de senha Primeiro amor? Hum O que? O que? O que? Ah Qual é? Kamala, você consegue? Ah, claro De lá Droga Droga Como é, gente? Ah, não Não pode ser Não pode ser Ah, eu consegui Eu não acredito Claro Copiar tudo Bendito seja o seu ego, Tony Stark O que que faz? Não, não Não, não, não Bloqueou Bloqueou Sei que peguei alguma coisa Melhor checar no quartel general Acho que tem mesmo a colmeia toda Acho que tem mesmo a colmeia toda Tem juídu que tem mesmo a colmeia toda